Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar aí de Barcelona e Amarabat, Amarabat. E vamos falar de Atlético de Madrid, Dorrit. Vamos falar também de Roma e Diego Lorente, né? Os negócios estão acontecendo, my friends. Vamos comentar em caixa como é que fica. Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna um membro do canal, belezinha? Vamos lá, ó. O Barcelona teve uma proposta rejeitada pelo Amarabat, né? Destaque da Copa do Mundo. Lembra que eu falei da Copa do Mundo? Aquele trio de meio campo do Marrocos não ia ficar muito tempo até o verão, enfim. O Amarabat parece que foi para o Valladolid. O Onaí foi para o Marseille. E o Amarabat, que foi o principal deles, né? A Fiorentina pede aí pelo menos 35 a 40 milhões de euros. O que o Barcelona está fazendo é um empréstimo, ó. O Barcelona propôs de 3 a 4 milhões de euros na hora, na lata, né? Mas a Fiorentina recusou. Uma opção de compra de 40 milhões de euros, pacote completo, entre garantidos e bônus. O problema é, a La Liga não permite obrigação de compra. Eu acho que se fosse obrigação de compra, a Fiorentina até aceitaria. Mas empréstimo, difícil. Parece que o presidente da Fiorentina gosta muito dele. Ele deu uma forçadinha, não foi treinar hoje. Deu aquela velha forçadinha. E vamos ver. O dia hoje é longo. Esse vídeo deve ir para as 9 horas. O dia hoje é longo. Tudo pode acontecer. Mas de momento, a Fiorentina recusa o Barcelona. O Barcelona está de olhando e langa para o ataque. Hoje o dia é maluco. Hoje o dia pode acontecer inúmeras coisas. Um detalhe aí. Eu pensava que o Busquê era essa sumidade toda, né? Eu pensava que o Busquê era essa sumidade toda. E esse lunático vinha falando do risco, né? Eles estão tentando uma marrabate de meme. Só para acumular jogador, né? Confia. Confia, papai. Confia, viu? Estou de olho. Cara, os caras veem os jogos, velho. Não, ó. Os caras veem... Outra coisa. Teve um maluco aí. O Ivani. Pô, Ivani. Se você me complica. Ele falou assim, ó. Você falou que o Real Madrid empatou jogando bem. Mas o Barcelona vem ganhando e jogando mal. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Isso é futebol, velho. Isso é futebol. Quem vê as performances do Barcelona sabe. É muito gol por erros do adversário. Eu até comento. Alguns desses erros do adversário são méritos do Barcelona. Na marcação do Barcelona. Mas a criação é pobre. Os três gols contra o Real Madrid saíram de quê? Três erros do Real Madrid. Cara, é só você pontuar o que aconteceu no jogo. E o Real Madrid contra a Sociedad jogou bem. O goleiro da Sociedad foi o melhor em campo. Mano, eu já falei. Vocês querem análise de resultado? Tem vários canais por aí. Vários comentários de resultado. Eu analiso performance. Por isso que eu falo. Eu gosto de ver os jogos. Simples, meu amigo. Simples. Vocês querem análise de resultado? Mano, deve estar lotado por aí. Nesse canal não, viu? Nesse canal não. O Atlético de Madrid contrata o Dorit emprestado pelo Tottenham até o final da temporada. Não tem opção de compra. Efeito Pedro Porro, né? Até o menino lá do grupo comentou. Ah, mas o Spencer. Mas você tem o Royal. Você tem o Tanganga. Você tem o Davidson Sanches ainda lá pra defesa direita. Pra defesa central. O Spencer não jogava mesmo sem o Porro. O Spencer não jogava mesmo sem o Porro. Agora com o Porro chegando aí que ele não vai jogar mesmo. Aí o Dorit aí vai, deve ir pro Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tá de olho aí no zagueiro lateral direito. Né? Talvez eles queiram avançar um pouco mais o Molina. É... E o Dorit também é um cara que pode jogar de zagueiro, né? Então é um cara versátil pro Atlético de Madrid pra tentar dar um pux aí até o G4. O Atlético de Madrid literalmente contratando pra G4. Perdeu é... É... Tá... Eu acho que não sei se o Atlético de Madrid tá não. Competição europeia não. É... Tem que ficar assim cara pra Champions League. O pux do Atlético de Madrid... Cara, pro time que não pode gastar muito. É uma boa. É uma boa. Opção pro futebol espanhol. O Dorit é um cara que eu acho de zagueiro. Ele ainda pode entregar, né? Ele ainda pode agregar. Falar em zagueiro que pode agregar. Diego Lorente do Leeds tá indo pra Roma emprestado com opção de compra aí de 18 milhões. Perdeiros. A Roma, o Mourinho já vinha reclamando de poucos zagueiros. Pra um time que joga com três zagueiros. Ele praticamente só tinha um cumbula. É... De opção ali na zaga. E os moleques da base. É... Aí... Obviamente isso aqui já talvez seja um movimento se preparando pra perder o Smalling. O Smalling é free agent no final da temporada. Talvez não fique. Talvez não renove. E o Diego Lorente é um cara que... Quando o Leeds contratou ele em 2020, por 20 milhões de euros, se esperava muito dele. E ele não foi bem na Premier League. Ele não foi bem no Leeds. Ele participou daquela defesa atrociosa do Leeds. Né? Jogando muito mal. Empenou. Meu, o Lorente empenou. Né? Toda vez que ele jogava seu cupe do lado, ele empenava hard. Mas vai pra um cara que sabe armar a defesa. Vai pro time que joga em linha baixo. E vai pra um futebol menos intenso que é o italiano. Talvez na Roma ele encaixe melhor e redescubra os melhores dias, né? Mas é um cara que vem mal. Vem má fase. Mas o Mourinho, o que é uma coisa? É uma Roma muito organizada, muito compactazinha. Que sai na boa. Talvez pra ele jogar de três zagueiros faça bem. Tudo é uma questão do talvez, né? Mas o Arroma contrata aí o Diego Lorente do Leeds. Emprestado. O Leeds vai se contratar um zagueiro. Ou tão de olho em contratar um zagueiro aí no final do mercado, né? Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Falou.